Não quero ser o próximo fulano Muito menos ser sombra de ciclano Eu sou exemplo por menor com tudo que eu canto Fazer uma grana sem ter que assaltar um banco Minhas dores sou eu mesmo quem banco Minhas flores sou eu mesmo quem planto Meu caminho é longo nessa estrada caminhando Enquanto tiver ar nos meus pulmões ventilando Minha verdade não vale prêmio O meu choro jamais foi lamento Como o Wigby sigo firme com o passo lento Se você não alcançou eu só lamento Ainda na subida mas não bate vento Tem gente que duvida mas eu tô atento Focado como quem batia o último pênalti Pra acabar com o sofrimento Sigo voando como o águia Sendo exemplo pra área Mandorinha que faz verão Mesmo longe de casa Sigo voando como o águia Sendo exemplo pra área Mandorinha que faz verão Mesmo longe de casa Quando as peças parecem não se encaixar Quando as peças parecem não se encaixar Quando a vida parece desmorona Nessa hora que vem sempre é verdade É nessa hora que vem sempre é verdade Quando as peças parecem não se encaixar Quando as peças parecem não se encaixar Quando as peças parecem não se encaixar Quando a vida parece desmorona É nessa hora que vem sempre é verdade Tchau 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 Tchau